Baianos, Baianos Caralho, ta bem claro Caralho Caralho Passou raspando aqui Mexeram no Na quantidade de pontos dos Baianos Eu acho Mexeram porque ta mais difícil de montar agora Esperando essa casa aqui da frente A segunda casa Na frente do point Deixa eu aumentar um pouco o volume do meu jogo Que Meu pai Que nativismo horroroso A daqui é bem ruim Passando pronto Calma, calma Calma, calma Ta passando só né Só Pegando a coisinha do chão Cata no loot Mas depois se pegar o O A Espera todo mundo reagrupar aqui Cura perímetro ai no Alpha As 360 ai pessoal e agora o resto Na verdade nem precisa de 360 Se elas vão vindo da frente só Fica aqui no Fica aqui no Falco esquerdo Pera-se quando você fala Ninguém me dá um retorno Enfim É, ta todo mundo aqui É, ta todo mundo aqui É, acostume Guardando o Bird ai pra se recuperar Entendeu Entendeu Agora eu to com a P320 Agora eu to com a P320 Eu to mantando Eu to com a P320 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 Fogo liberado Segunda Dark Segunda Dark Segunda Dark Positivo Invisual Ih, se deu silenciador aqui É, eu não consegui mudar de loadout ainda O que eu to fazendo Avançando Agora é que se eu botar o Light V O bagulho fica muito claro Se eu botar o Se eu tirar Muito escuro Entendo Cadê o Visor Thermal Positivo Já ta até sabendo do Hacking Segunda Dark Segunda Dark Segunda Dark Segunda Dark Segunda Dark Avançando Eu tô Chief Master Nossa Se lascar E no segundo andar Passar Hey! I'm loading Segundo andar Boa Hahaha Pode explodir 12 horas Granada Tem o visual aqui da caixa, pode explodir? Pode plantar ou explodir Ahn... Só RPG mesmo A distância Quem que tá dentro no primeiro andar? Uma comba Uma comba Faz a contenção lá pro pessoal explodir Um Chego Viana Não precisa trocar a vida Acabei de subir Eu Se estruta! Quem tiver aqui comigo eu tô sem munição Vai 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 vai, eu tô com o centro Joga a Molotov então Caiu Não Ai Fica muito bom Nossa Cuidado avançar pessoal Eu vou sair com uma limonada, cuidado aí Dentro, 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 primeiro andar Caralho Caralho Amigo 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 O sleep Esse... Esse cara não tá na call viado Ahn... 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 Mais? Ahn... Ahn... Dível em cima Sobrando Tem dentro e embaixo também Tô vendo, tô vendo Dando a gente volta aqui Alguém me salvou aí É nóis A cada direita hein Peguem todos pela esquerda Avance em linha horizontal aí, aguarda o pessoal que tá aí na frente Avançando por cima Certo O pessoal que tá em cima vai avançar um pouquinho mais Que eles pegam uma informação Posição Segunda da linha Segunda da linha Se visou da janela Aqui em cima Quem foi aí por dentro Quem tá indo aí por dentro na minha direita Ligou a lanterna da pistola pode ir Não dá uma boa Esse Knight já é muito bosta É, vou tentar dar o meu jeito aqui Acho que eu vou descer daqui, né? Estou muito cui... Ó... Tem que cair em cima de mim Do... Ei, eu estou pronto para chamar o apoio de fogo Direito, direito, direito Conta da região Segunda da linha Atenção Cuidado porta esquerda Vermelha aberta Conta da linha Tô nela Estou nela Tô nela Estou nela Estou no direito Deixa o pessoal da direita jogar agora Deixa o pessoal da direita avançar Segura aqui segura quem tá na esquerda Estou no lado da direita Boa Um puro de pulp Boção esquerda vem, 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 vai avança, 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 pode avançar por baixo ou pela parte vermelha, tanto faz. Não chega alemão, não chega alemão. Abre direita? Múltiplos voltados, TRC. Capita na porta alemão. Cuda na esquerda. Amigo, amigo, amigo. É bem próximo, cuidado, não tem um pouco da posição. Oi! Tem um vizinho aí. Cala alemão, cuidado. Peraí, eu tô aqui atrás, cara. Tô agrupando aí. Tô não conseguindo aqui. Vê aí quem conseguiu. Tem um vizinho aí? Tô. Isso! Não faz mais 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 um. Tô. Vamos! Tô. 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 O que é isso? Tô. 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 Segura, 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 segura. Estou aí? Estou marcando a entrada lá dentro. Senhoras? Quero a esquerda aqui. Estou colando um pouquinho. Passou um fogo no buraco. Morri. Não! Nadei pela direita. Puta, até vi que era ninguém. Eu estava escuro com uma porra. Estou recomeando o ponto pela direita. Estou comendo uso de lanterna. É o melhor. O Vickers está usando o Gama 5. Gama 5? Da onde? O meu Gama está 1. Matei, matei, matei. Boom. Pá. O meu Gama está... um pouquinho. Entrando. Pá. Porra, então está segura. Não sei se o monitor seja... Boa. Avisa se for entrar pela esquerda, hein. Vai entrar... Vai entrar... É... Eu iria entrar pela direita, só que está pelo... Ah... Estão entrando no ponto. Boa. Não vê pela porta da esquerda que o Molotov mina. Não vê pela porta da esquerda que o Molotov mina. Meio. Esses repostos, repostos, eu estou sem munição. Não... Estão perdendo pelo cara. Aaaaaaah! Aaaaaaah... Oh, meu Deus. Acabou o Molotov na esquerda, acabou o Molotov. O que é isso? Ele vai tirar o break Ele está derrubado, Marvulo Esquerda Pode vencer Tô contigo, Vikas, tô contigo Cuida da esquerda e da direita Cuida da esquerda e da direita O que é isso? O que é isso? Eu que toque! Acha? Acha? Não sei quando eu preciso recuperar Ah, eu vou lá para meu nome Abre o palestrinho ali. Abre o palestrinho ali. Abre o palestrinho ali. Abre o palestrinho ali. Os carnaval estão para o norte reagrupando com a equipe aqui na pude atrás do galpão Estou com o Macumba e estou com o Chief Master O inimigo está apontado! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está direito Bate Vamos pela esquerda aqui, nós quatro que limonada, o Slip Tem uma entrada aqui pela esquerda A1 correto? Correto Está no prédio aqui? Isso, vamos fazer a limpa aí Entrar Quer ver direito? Carregado Direito ali Está na escada aí Cuidado na escada, avançando no segundo andar Tem um operador no segundo andar, no A1 aqui A de A1 Segundo andar limpo Atrás do objetivo Estou chegando no segundo andar Segundo andar limpo Contigo Cuidado Cuidado Vamos isolar Tem cara que vem da casa É, isso foi embaixo Segurando a rua Segurando a rua para a esquerda Granada Granada Sua benção Aria nova O que está mais próximo? A pox Pura um pouquinho Tão do plano Tão do plano Tomei Desculpa face Tão do plano 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 Vocês vão querer plantar manual? Ou eu quero destruir na granada? Pode destruir Pode destruir A gente vai próximo aí Vamos cuidando da esquerda aqui. Ah, ficou puro, né? Hoje a dia a gente pode fazer o manual, hein? Calma aí, Diana, que já, já a gente dá um jeito. O time que tá na esquerda é virado pra golfe. Vamos aguardar o time que tava na direita. A gente tá na rua principal, hein? Numa interseção em T. Pfff, vai dar aqui no norte. No nordeste. Fica pra esquerda. Nossa, eu não escutei o que era aqui. Me. Os operadores abatidos na esquerda. Opa, opa. Amigo que bate na rua. Contato atrás daqui. Acabou. Casa da vó. Vem, vem, vem. Casa da vó. Foi mal, foi mal. Bora com o meu pé aí. Até a próxima lá, o Alemão e mais um. Aguarda o pessoal que tá lá embaixo chegar. Arrega, arrega. Arrega, arrega, arrega. 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 a granada e eu também eu morri como mano vocês viram isso eu ainda corri pra pegar a granada e jogar na paloma direita 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 o 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 25 fps tchau cê tá não cansado cê tá não cansado uai não tem inimigo mesmo já matou tudo lá na frente o 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